O Paraná foi o estado do sul que mais gerou empregos entre jovens no ano passado. Foram mais de 96 mil contratações e hoje nós vamos acompanhar exemplos de jovens que ingressaram no mercado de trabalho. O Vitor tem 20 anos e entrou nessa empresa de soluções de mobilidade urbana como menor aprendiz, quando tinha 16 anos. Hoje ele é contratado como analista de suporte. Você como jovem, você como nunca tem experiência, você não sabe o que fazer para você, o que o RH está te avaliando, o que o RH pode estar ou não olhando em você. Então essa experiência e até mesmo após a contratação, o que o teu gestor vai esperar de você como jovem e o que você pode trazer de inovação para o dia a dia de uma empresa também. O Vitor faz parte dos milhares de jovens paranaenses que conseguiram emprego nos últimos meses. E de acordo com o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, o Paraná ocupa o primeiro lugar no ranking nacional em empregabilidade jovem do Brasil. O Paraná foi o estado da região sul do Brasil que mais gerou empregos entre jovens de 18 a 29 anos. Isso entre janeiro e novembro de 2022. Ao todo, foram mais de 96 mil posições de trabalho nessa faixa etária. O Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse setor de suporte dessa empresa, todos os funcionários têm entre 18 e 29 anos. Para responsável pelo desenvolvimento humano organizacional, contratar jovens tem suas vantagens. Essa diversidade de gerações traz para a gente muita possibilidade de inovação, muita possibilidade de enxergar problemas e soluções por outros ângulos. Aí o desafio da empresa, na verdade, é só criar programas específicos e programas adequados para fazer a gestão desses talentos. O Luiz tem 23 anos e também faz parte dessa parcela jovem do mercado. Para ele, a energia de quem está em busca de um emprego ajuda na hora de conseguir a vaga. O jovem tem aquela energia, ele traz para uma empresa a inovação, a vontade de aprender, de trabalhar mais e de entregar cada vez mais para a população em geral. Porque ainda mais a gente que trabalha com tecnologia, a gente sempre está pensando nos clientes, nos usuários e como a gente pode evoluir o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.